É o motociclista desviando aqui, o motorista desviando ali, é o comerciante colocando cones na frente do seu comércio para que não espirre água, lama, enfim, para que também os motoristas não desviem pela calçada de tantos buracos aqui no centro da cidade. Nós estamos aqui na Aracaju, no camelódromo, no local que todos os anos os comerciantes sofrem com essa situação. E a gente vai conversar com algumas pessoas que estão passando aqui pelo local, inclusive os comerciantes já estão tão acostumados com essa situação. O seu Domingos, por exemplo, colocou o cone aqui, olha, na frente do comércio dele, mas, segundo informações, ele já procurou a Secretaria de Obras porque o secretário também já sabe que assim, todo ano, o comércio fica prejudicado. Seu Domingos, o que o secretário falou para o senhor? Ele disse que a massa asfáltica somente no mês que vem que vai produzir o DR, para poder tapar os buracos aqui. Então não tem como nesse momento, né? Já tem quantos anos que o senhor tem esse ponto aqui nesse local? É, uns 15 anos já. E há quanto tempo passando por esse mesmo problema? Depois que começou, esse aqui já tem uns 3 anos já, sempre o mesmo problema aqui. Chegou o tempo das águas? O mesmo problema que acontece no tempo das águas. Agora o senhor sinalizou aqui com o cone, foi qual motivo? É para poder, por causa que passa os carros aqui, aí joga lá para dentro da loja, né? Então fica essa situação aí, põe o cone para poder evitar o constrangimento com os pessoal que passa aqui também, né? E na mercadoria que tem aqui na frente. Já chegou também carro, moto, desviar pela calçada? Já chegou a passar moto aqui em cima da calçada para poder desviar. Estava gerando até um risco para vocês? Isso, até um risco para quem está passando aqui, né? Agora vocês confiam que realmente no mês de abril vai ser resolvido o problema? Assim ele falou, né? Vamos acreditar que faça. Nos outros anos também vocês foram atendidos? Não, mesma situação. Difícil, né? É difícil de acreditar. Difícil, é complicado. E para o comerciante acaba sendo complicado também, porque algumas pessoas acabam desviando daqui por causa do buraco. Sim, acaba atrapalhando o nosso comércio aqui, porque vai em outro lugar e não volta mais aqui devido a situação, né? Esperamos melhorias. Sim, com certeza. O movimento é bastante grande, ó, é muito buraco. Alguns comerciantes também colocaram bloquetes ali dentro dos buracos para amenizar a queda do veículo e assim fazer com que a água não venha para o seu comércio. Está meio difícil, né? Muita água derramando aqui e está um piser danado. Quando chove muito a enxurrada é forte? É forte, molha tudo aqui. Nós estamos precisando que arrumem isso aqui para nós. Tem quanto tempo que o senhor está aqui nesse ponto? Ah, deve ter uns 10 anos mais ou menos. E há quanto tempo nessa situação todo o tempo das águas? Ah, sempre assim, todo ano. Todo ano? É, todo ano é assim. Já está acostumando ou não pode acostumar? Não, claro que não. Não podemos acostumar. Temos que ter melhoria cada vez a mais, né? Na nossa sociedade, assim. Imposto chega? Ah, com certeza. Qual o nome do senhor? Antônio. Obrigada, senhor Antônio. A gente também vai falar aqui com o pessoal do mototáxi. Dá licença, tá? O pessoal do mototáxi também está bastante prejudicado. Ó, quem passa por aqui é o mototáxi, é o pessoal que está passando pela cidade, que está visitando a cidade, é o motorista, todo mundo. O senhor mora aqui na cidade? Moro. Mora não? Mas o que o senhor está achando aí? Está difícil transitar aqui no centro? O trem não está bonito não, hein? Está feio. Está feio. Você é de que cidade? Você é de Santa Luzia. Se lá tivesse desse jeito, qual seria a sua reclamação? Rapaz, eu ia mandar escrever vergonha na cara e largar de brincar com o nosso dinheiro. Está feio, né? Está feio. Qual o nome do senhor? Márcio. Sr. Márcio, obrigada, viu? Vai com cuidado, está difícil aí, né? Está difícil, está difícil. Obrigada, vamos ali, mototáxi agora, vamos falar com o pessoal aqui. Tem quanto tempo você trabalha aqui? Há uns seis anos. E é sempre assim? Não quanto agora. Já foi ruim, mas agora está péssimo. Às vezes vem uma moto caída, o corpo de bombeiro ali recolhendo. Para nós é uma situação muito trágica, né? E de ter a nossa cidade abandonada do jeito que está. Porque o nosso prefeito aí, que era o atual prefeito, voltou, mas se escondeu. Não sei o que está acontecendo, que não cuida da cidade, não faz nada. Começaram a tampar os buracos com terra esses tempos atrás aí. E terra não funciona. O negócio tem que ser fazer a tampagem dos buracos, com pinches, as coisas aí, para dar uma melhorada. Porque a nossa cidade está esquecida mesmo. Se não tomar providência, vai ter muita morte, muita pessoa acidentada na nossa cidade. A gente não vê melhora nenhuma para Rolim de Moro. A única coisa que fez, que deu uma melhorada, foi essas luzes que colocaram no centro. Mas os bairros estão esquecidos, gente. Os bairros nossos estão todos esquecidos. Você pode ir lá nos bairros e filmar lá. Está parecendo uma fazenda. Tem bairro aí que parece fazenda. O meu bairro mesmo, que é o Beira-Rio ali, se você chegar lá no Beira-Rio, pode colocar vaca lá, umas 300 cabeças de gado lá, que dá para alimentar tudo. Porque é só ver capim. Eu quero que os vereadores verem isso aí e tomem providência para trabalhar lá na Câmara dos Deputados, dos vereadores, entendeu? E tomar providência e ajudar a cuidar da nossa cidade, que está esquecida, gente. Vamos ter de ter uma cidade digna, um Rolim de Moura digno de ser vivido, para a gente viver. Mas do jeito que está aí, como que você vive? Você compra um carro novo aí, entra numa estrada dessa aí, você já estraga. Você compra uma moto, nós aqui, os motocicistas mesmo, a gente está trabalhando, mas direto a gente está trocando peça, porque estraga. O lucro está sendo das oficinas aí? O lucro é das oficinas, a gente só fica agaçando, é com o pneu, os fris, tem que estar desamassando direto. Então, isso aí para nós é prejuízo e para a população também. Então, a gente pede socorro, né? Um socorro para a Rolim de Moura, que está esquecido, está esquecido.